Tô no comando, chegando pra acabar com teus planos A minha hora de ré, que ela faz a melhor do ano Mas eu te falei que meu carro era insano Cê não quis botar a fé, agora cai de boca e vejo o som Que não vete, não passe, não dá Não adianta, chama a policia porque eu não vou parar Eu tô no 08, 5, 7, com o jato Com o beijoso e rebaixado de rolê na beira Tudo que nós falamos tem que ser pro coração Tô mandando um salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma verde no carrão Hoje o trap faz dinheiro de Tô trazando no campo ação de Kennedy Foda se rodeia o Hennessy E a maioria desses trap são os mini-me